De promoção, não tem limite, é a bolsafex, por não virar, viu? Andar de boca! Chemos nenguitos e sabalas, chemos nenguitos e sabalas, chemos nenguitos e sabalas, vamos lá chefe! Chemos nenguitos e sabalas, chemos nenguitos e sabalas, todo mundo aqui, todo mundo aqui, vamos lá chefe! Ay sabalas, 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 que sabalas, 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 no para, na sabala moleque sabala, na sabala moleque sabala, mete que sabala moleque sabala e söyle! Vamos lá! É abolice atavicha! É abullice atavicha! É a bolice atavicha! 1, 2, 3, 4! Adeus, ZombiTi Sangra Vamo lá Até no quilama Até no quilama Até no quilama É, não para não Até no quilama Até no quilama Quilama, quilama, quilama Até no quilama Até no quilama Até no quilama Até no quilama Quilama, quilama, quilama Aude, solta o figado Xemunenguetofessabala 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 Vamo lá, xef Xemunenguetofessabala Xemunenguetofessabala Todo mundo aqui, todo mundo aqui Vamo lá, xef Ay, xabala Da bolha, de coa banho e então sa volta Dom xviu Vamos lá Mo mini no bacha upon Xiaomi Mo mini no baixa Mo mini no bacha upon Yee pra meter Yee, pra tirar Yee pra meter Pra meter, pra meter, pra meter, pra meter Fã polícia canificar Jem-me-me neguitos de Sabala Jem-me neguitos de Sabala Jem-me neguitos de Sabala Vamos Lashep Jem-me neguitos de Sabala Jem-me neguitos de Sabala Todo mundo aqui, todo mundo aqui Vamos Lashep Ay, Zabala, 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 que Zabala, 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 no para, no para Na Zabala moleque Zabala, na Zabala moleque Zabala, na Zabala moleque Zabala, moleque Zabala Obrigado.